Então, pasmem, saí do Brasil pra ser assaltada em Londres. Acabei de ser assaltada, ele tava com dinheiro. O que é pickpocket? O Lucas tá falando que é pickpocket. Ele só roubava, só tirava o negócio do bolso. Da minha bolsa, eu tava com dinheiro pra trocar e eu corri atrás da menina, consegui pegar uma menina, menina debochada, olhando pra minha cara, não aconteceu nada comigo, que eu tenho 14 anos, debochando da polícia, tipo, um absurdo. Absurdo, coitado dos policiais, ter que lidar com esse tipo de gente. Roubou o celular de outra pessoa. Roubou o celular, eu saí gritando no meio da rua, pega, 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 ladrão. Aí pegaram, eu peguei uma menina, a outra conseguiu escapar e ela tava com o meu dinheiro e o celular do cara. Na minha raiva de sair do Brasil, realmente, eu dei mole, porque eu fui pagar o negócio na caixa, assim, no caixa, e o dinheiro tava na parte de trás da bolsa. Então, por um segundo, e eu corri atrás da menina, gritando, tipo, muito. Eu não tava lá, tá? O Lucas não tava lá. Eu fiz um problema. Não tava. Eu corri, mas eu peguei uma. Eu peguei uma, só que a outra, eu acho que até é uma técnica delas. Uma fica mais devagar pra você pegar... A que não tem nada. A que não tem nada, pra outra escapar. Ficou debochando da cara dos policiais, assim, tipo, uó, uó. Então, foi o seguinte, agora que eu tô mais calma, eu tava numa loja e eu tinha um dinheiro pra ter postado o banco e tava na minha bolsa, assim, atrás. E eu tava pagando uma coisa com o meu celular, então eu não prestei atenção, porque o telefone tocou na mesma hora. Umas menininhas pegaram e saíram correndo. Gente, a gente fica chocada, é uma coisa de louco. E eu olhei pra ela e falei, olha, você... Eu me dou uma raiva. Eu falei, você devia realmente pensar em estudar e viver sua vida. E a outra... E a menina falou pra mim, a moça da loja, eu falei, é, mas os parentes, eles fazem isso também. Então, é... Olha, assim, quando isso acontece com a gente, dá um desespero, porque... E a polícia falou, infelizmente, eles têm mais direitos do que a gente, porque eles são menores. Então, você fica se sentindo realmente violada, sabe? Só porque a menina tem 15 anos de idade, ela tem direitos mais importantes do que a gente, ela pegou meu dinheiro, saiu correndo, roubou o celular de um senhor. A gente fala do Brasil, mas em todos os lugares, realmente, é igual. E é impressionante. Só porque ela tem 15 anos de idade, a menina é ladra, roubou, debochando da polícia. Debochando da polícia, falando assim, a polícia não vai fazer nada porque eu tenho 15 anos. Eu não sei o que que acontece, sabe? A gente tem que saber separar as coisas, porque... Só porque tem 15 anos de idade, bandida, a menina é bandida, roubou o meu dinheiro, roubou o celular do senhor. É que eu saí correndo, brasileira, né? A gente saiu correndo, eu catei a menina, só que a amiga dela que estava com dinheiro. Não reavir meu dinheiro, me ferrei. Mas a única coisa que eu posso achar agora é que, pelo menos, foi só dinheiro. Não pegar meu celular, não pegar meu passaporte, então... Mas, olha, é horrível, a gente se sente realmente violada. E as leis estão todas confusas no mundo inteiro, não é só no Brasil. Tô falando, o policial falou, ela tem muito mais direitos do que você, porque ela tem 15 anos de idade. E aí E aí